Vesti-me de saudade Um esplendor nascia No manguezal do cais Pela aurora que museia, se ouvia Sons de velhos carnavais Misturando pastoras, frases de amor Columina as velhinas, beijos, peror Novo retrato, cantos de paz Sonhos que o fervo nos traz Retornando passados, mero prazer A viá-los cansados, deixem viver Capimari, me volta do mar Para nos apreciar Vesti-me de saudade Depois pintei meu rosto de ilusões Cobri de flores toda a cidade E ao reviver canções Um esplendor nascia No manguezal do cais Pela aurora que museia, se ouvia Sons de velhos carnavais Misturando pastoras, frases de amor Columina as velhinas, beijos, peror Novo retrato, cantos de paz Sonhos que o fervo nos traz Retornando passados, mero prazer A viá-los cansados, deixem viver Capimari, me volta do mar Para nos apreciar A viá-los cansados, deixem viver